e salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o japinha e galerinha mais uns rostinho animado aqui galera vou tá mostrando para vocês beleza mas esse aqui merece o like galera porque é muito rosto animado beleza olha aqui olha só quanto tem ó ó dá um liguei dá um liguei dá uma olhada ao tanto galera e é só e nem galera você vai demorar em uma hora para pegar tudo isso olha aí uns aqui já tinha saído galera mas saiu um novo aqui ó eu já trouxe a maioria desses aqui esses aqui eu já trouxe tudo só esse aqui de baixo beleza esse daqui eu já trouxe tudo os novo que saiu galera foi esses oito aqui ó esses aqui são novos acabou de sair agora eu clicar aqui o mouse aqui ó esses são os itens novos que acabou de sair esses oito aqui esses aqui já tinha saído e eu já trouxe vídeo sobre eles tá vendo eu vou deixar esse link aqui galera com todos esses rostinho animado aí para quem não pegou anteriormente tá pegando agora aproveita que tá grátis beleza e corre aí para garantir de vocês tem muito rosto animado aí ó beleza então galera link desses rostinho animado são 153 rostinho animado aqui beleza então vou tá deixando o link na descrição do vídeo mas galera não esquece deixar o like aí maneiro para tá ajudando o japinha beleza já pinha corre atrás dos melhores itens aí limitados e muito mais beleza então é isso galera link desses rostinho animado na descrição do vídeo quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiose tchau